E aí, beleza? Eu sou o Velberanho, você está no Bom de Garfo e hoje vamos experimentar os lanchos do Papuf. É esse o nome da lanchonete, Papuf, que fica bem aqui na Praça Osório, né? Essa aqui é uma praça bem grande que tem aqui em Curitiba, certo? Aí o que que eles fizeram? Eles pegaram aqui uma gavetinha só aqui, bem pequeno, só colocaram ali, né? Até parece um food truck ou truck food, não sei como é que fala. A gente só vê o pessoal lá dentro, daí tem as mesinhas aqui fora, decoraram tudo com barril e tudo mais aqui, certo? E a gente come aqui pra fora mesmo, né? A lanchonete é lá e a gente come cá. Bem decoradinho, bonitinho. Tem aqui o super-homem, dando uns maio na Mulher Maravilha de um lado. Do outro, super-homem afrodescendente também, que chama bastante atenção. E a decoração aí, eu achei bem bacana. O Edson aqui, que é o gerente, né? Que já sugeriu uns lanches aí pra gente, que a gente vai experimentar. Como é que tá o movimento? Vocês falaram que abriu ele faz um mês aqui? Faz um mês e dez dias já que a gente abriu aqui e, graças a Deus, os números estão bem crescendo. À noite, temos o double de shopping, né? Dois shopping e dez reais. Legal. Com a marca Klein, o shopping da Ipa e o Pilsen. Ah, massa. E essa galinha pendurada aí? Essa aí é a nossa galinha da sorte. A galinha da sorte, massa. Bem legal. E quem que bolou a decoração aqui da lanchonete? Essa decoração aqui tem a parceria com o Ziraldo, o criador do Menino Maluquinho. Olha só, não é pouca coisa não, hein? Ô, louco. Hoje o Ziraldo ainda tá no Rio de Janeiro, tá devendo uma visita pra gente. Olha esse Ziraldo. Ziraldo, o Rogério Bernardes e o Everton Antunes, que é o nosso proprietário aqui. Beleza, massa pra caramba. Então, tô aqui com a minha esposa e a gente vai pedir aqui, tá vendo o menuzinho, né? Eu vou ficar aqui com o Pabri, que é um pão carequinha, blend burger, o queijo brie derretido e geleio de pimento. Minha mulher vai no pork puff. E é o pão carequinha, burger suíno, 130 gramas, cheddar derretido, cebola caramelizada, barbecue de goiabada. Barbecue de goiabada, essa eu quero ver, hein? O pão carequinha, o que seria exatamente o quê? É um pão francês, aquele arredondinho. Tem muita gente que conhece o pão pão d'água, mas esse é o pão francês. Ah, tô ligado, tô ligado. É um pão crocante, né? Ele tem 45 gramas. Beleza, então vamos lá experimentar. Chegaram aqui os nossos sanduíches. Olha só o jeito que ele vem enrolado, né? Parece uma chiquinha. Sabe aquelas menininhas com marinha chiquinha, então? Parece isso. Vamos ver aqui o pork puff, então. Olha aí, um molho de cheddar. O hambúrguer deles. Dá aquela erguidinha aqui. Cebola e o barbecue de goiabada. Olha o cheiro. Sempre o cheiro. É cheiroso. Deixa eu dar uma mordidinha aqui no da patroa. Hum! O molho de barbecue deles aqui tem um sabor bem forte, bem exótico. Eu tava esperando algo adocicado por causa da goiabada, né? Não, ele é salgado. Fora que tem bastante cebola caramelizada ali por cima. Eu acho que é o hambúrguer, na verdade, que ele tem um salzinho. Agora que dá pra sentir bem o sabor de carne aqui do hambúrguer deles. Carne de porco. Falaram de goiabada, eu tava pensando num saborzinho meio delicado. Que dada, velho. Uma porrada esse daqui. Um sabor bem forte, assim. Dá aquele espancho, assim. Achei bem da hora. Vamos ver o meu aqui agora. Olha só o molho que tem aqui. Nossa. Geléia de pimenta, né? Geléia de pimenta. Geléia de pimenta. Imagina, né? O queijo brilho aqui. É uma geléia importada. Legal. Claro que a geléia que é importada. O hambúrguer é a de vocês. Isso. Uma coisa que eu achei interessante, que eu tava esperando o pão, assim, bem crocante, né? Claro que era o pão carequim, que era basicamente pão francês. Realmente ele tem cara do pão francês, sabor do pão francês. Só que ele é um pão bem fofinho, bem macio. Vamos lá ver aqui. Deixa eu montar, de volta, fez bagunça que eu tava mostrando no vídeo. Sem barbecue de goiabada. E uma pão franço. De novo, eu tava esperando uma coisa, velho, mano. Na geléia de pimenta, eu tava meio assustado com ela, mas não. Ela é bem discretinha. Dá um sabor legal aqui pro lanche, pô. Mas o queijo brilho, cara, eles colocam uma camada bem grossa, bem legal, assim. E aí você sentiu o negócio todo derretendo na boca. Bem em cima da carne, que ele já chega aí, dando toda a suplência na criança. A geléia é adocicada, né? É geléia. Então, pensei que a geléia de pimenta a gente ia comer e ia ter fogo. Mas não, a geléia é adocicada com gosto de pimenta. Não tinha experimentado. O pessoal aqui falou que essa geléia é importada, importada da onde? Dos Estados Unidos, né? Então, coisa bem diferente essa geléia. Aqui dá um tchanzinho legal aí pro sanduíche também. A gente vê que quando o hambúrguer é bom, quando a gente vai comer, se lambuza todo, viu? Eu tô todo lambuzado aqui com a geléia. Minha mulher também tá só... Esse negócio não cai na roupa dela. É assim, comida boa é molhadinha. Tá certo. E esse hambúrguer também, na mesma característica do outro. Dá pra sentir bem o sabor da carne mesmo, sabe? É coisa que é meio raro do zambúrguer. A gente sente aquele blend, temperado e tal aqui. A gente sente sabor de carne mesmo. Tanto naquele lá que era de porco, quanto nesse daqui. Carne envolvida. Dá pra sentir bem isso. Tá aqui o nosso recibo. Então, né? Dois sanduíches por esse preço aí. Desse calibro. E tá louco de bom, viu? Realmente é interessante a proposta deles. Então tá aí mais uma lanchonete detonada no bonde carfe. Para vocês, o papuf. Achei bem legal o conceito da lanchonete. Os lanches também são bem diferentes. Com um saborzinho bem especial. E num preço bem excessivo. Gostei bastante, principalmente, dessa parte aí. E o gerente aqui falou que tem um recado especial pra vocês, hein? Tem sim. Aquele que é seguidor do nosso amigo aqui, o Bondo e Garfo. Chegar aqui e falar, olha, eu sigo o Bondo e Garfo. Vai ter um desconto especial aqui. Pode vir. Ó, o vídeo não é merchan, tá? Não tô recebendo pra fazer o vídeo, não. Ainda pra ganhar lanche. Mas é a primeira vez que o gerente vem aqui falar com a gente, né? Falar, ó, pode dar um desconto lá pros seus inscritos. Obrigadão, hein? Valeu mesmo. Então, quem vier aí e fala, ó, eu vi lá no Bondo e Garfo. Que você ganha um descontinho pra fazer um lanche aqui, então. Beleza? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comente pra gente o que vocês acharam da lanchonete, da ideia dos lanchos, o conceito e tudo mais. Clique no gostei, compartilhe ele com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se pra acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Falou!